Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre Rosemary, o Alcrim. Este óleo essencial ajuda-nos com os problemas respiratórios ou para quem está constipado, vai ajudar a descongestionar, vai ajudar a eliminar o muco que nós possamos ter. Ele também ajuda com a fadiga adrenal, ajuda também com os problemas relacionados com o cérebro, vai ajudar a estimular, tanto que eu também o utilizo num rolona, também que o utilizo juntamente com outros óleos essenciais que nos ajudam com as funções cerebrais. Mas vocês podem utilizar só o Rosemary, para aí umas 10 cotinhas num rolón de 10 ml. Se for para um adulto, se for para uma criança, pronto, já sabem que é a segunda tabela das diluições. E fazem sempre, também já sabem, segundo a vossa intuição. Este óleo essencial também ajuda com as articulações, com os músculos. Podemos fazer massagens, também vai nos ajudar. Ele é um analgésico. Também ajuda com o nosso cabelo. Vai ajudar com a caspa, com o cabelo fraco. Vocês podem colocar nos xampons umas gotinhas, que também vai ajudar a fortalecer o cabelo. E agora vou falar da parte emocional deste óleo essencial, que também é maravilhosa. Este óleo essencial vai ajudar-nos quando, por exemplo, estamos com uma dificuldade em adaptar-nos a algo. Por exemplo, quando mudamos de casa, quando entramos para o novo curso, quando estamos, por exemplo, no novo relacionamento, isto está ficando tão clarinho, veio o sol. E vai nos ajudar a adaptar-nos a qualquer situação. Portanto, sentem que estão um bocadinho com dificuldade numa adaptação, já sabem que podem utilizar este óleo essencial. Além disto, também ajuda a ter claridade mental, mas a um nível mais profundo. Como eu já falei, como ajuda com as funções cerebrais, como ajuda com o nosso foco, também vai nos ajudar a ter uma claridade mental, mas a nível, digamos assim, mais espiritual, a nível divino. Vai nos ajudar a ter inspirações e a ceder à sabedoria divina. Portanto, além de nos ajudar com a sabedoria, não é? A nível de inteligência racional, também vai nos ajudar com a inteligência divina. E, pronto, e ajudar-nos a entender que nós estamos a vivenciar uma experiência humana, não é? Porque nós somos espirituais. E que, por vezes, nem sempre dá para entender tudo. Mas, vai nos ajudar a dar segurança, através dessas inspirações e dessa sabedoria divina. Portanto, é que eu também adoro este óleo essencial. Lá está, cada óleo essencial tem as suas utilidades, porque eles têm sempre várias, não têm só uma. Não nos vai ajudar só com uma coisa, mas com várias. E, como vocês sabem, e se não sabem, não é? Eu adoro a parte emocional deste óleo essencial. Eu adoro a parte energética dos óleos essenciais. E se vocês também gostam, coloque aqui um gosto no vídeo. Ou então, partilhem a vossa opinião. E aí, ficamos por aqui hoje. Portanto, despeço-me. Até o próximo vídeo. Uma sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.